E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Largest Mobile. Então, né, eu não ia gravar até eu fazer todos os upgrades, assim, né? Mas só que tem coisas importantes que vale a pena mencionar nesse vídeo, né? Uma delas é que eu já fiz, assim, uma boa parte aqui dos upgrades, assim, né? Pra Castelo 21, pra Level 21, né? Então, eu não vou assim pular tão rápido pra Castelo 22. Eu vou fazer uns upgrades aqui, né? Das construções aqui de Farmer, porque agora sim pro Castelo 22, meu, os caras estão pedindo, assim, muita grana, ó. Dá muito recurso, por exemplo, 5 milhão, né, de madeira e de pedra, 3 milhão de minério. Mas eu não tenho tudo isso de, 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 aqui vocês conseguem ver, ó. De pedra eu tenho 2,8 milhão, né? Então eu tenho que upar eles assim, né, pra ele poder comportar mais recursos, né? Eu posso até usar os recursos que tá na mala, na bolsa? Sim, você pode, mas isso aqui, lembrando que tem Castelo 23, 24 e 25. E fora que outras, outras construções também, conforme vai avançando, eles também vão aumentar a quantidade de recursos exigidos. Então não adianta você ficar postergando. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que fazer os upgrades aqui dos recursos, tá? Então, eu tô dando uma focada, né, aqui nas construções de, de recursos, de ouro, né, de, né, de, de arroz, né, esse negócio. Mas o mais importante aqui nesse vídeo é o, os familiares, que é esse Aquiris, né? Eu tô upando aqui, deixa eu mostrar. Ele chegou no level 20, e a partir do level 20, eu só consigo, cadê? Deixa eu mostrar. Ele tá indo, eu posso até antecipar, mas tem coisas que eu quero explicar, por exemplo, deixa eu ver. O Aquífero. Você tem que focar só nele, tá? Por quê? Ó, o Aquífero, ele tem, ah, até level 20, mas do level 20 que você consegue transformar ele pra fazer adulta, né? Ô caracas, né? E do, a partir do level 50, você consegue transformar ele para o ancião, tá? Mas, aqui tem o seguinte, pra você, do level 20, você tem que, tipo, fazer uma metamorfose, né? Mas pra isso você precisa desses cards aqui, né? Que se eu não me engano, né, de, de bebê pra adulto, você precisa de 10, 10 medalhão do Aquífero. E demorou, por quê? Você vai fazendo os pactos, né, esses pactos aqui, né? E, a partir desses pactos, você consegue gerar os medalhão, né? Que, no caso do Aquífero, eu consegui exatamente 10, né? Conseguindo 10, né, aqui, vocês podem ver aqui atrás, 0 barra 10. Conseguindo 10, você consegue evoluir pra fase adulta, que é o que eu fiz. Demorou 12 horas só pra fazer esse procedimento, né? Então, faltam 11 minutos, eu consigo antecipar. Mas, eu colocando ele na fase adulta, eu já consigo destravar o Refresher, né? Que vai me dar... deixa eu colocar aqui... Pronto, já destravou o Refresher. Refresher é o negócio que dá de... Ah, inicialmente ele dá de 15 a 50 ST a cada 22 horas, né? Mas, conforme você vai avançando ele, você consegue melhorar ainda bem mais. Por exemplo, ó. Ó, ele tá no... no level 1, né? Em um dia, né, ele dá de 15 a 50 ST a... ST a são aqueles coraçãozinhos, os VIGs, né? Opa! Né? Ó. Já consigo usar essa habilidade. Essa habilidade meio que ativa, né? Então, vamos lá. Tem esses coraçãozinhos, 18, né? E aqui, eu usando essa habilidade, uma vez por dia, ele me dá a possibilidade de ganhar de 15 a 50 ST a... Que são aqueles coraçãozinhos pra você fazer os Hero Stage, né? Então, vocês viram que eu tava com 18 coraçãozinhos, né? Então, eu vou aqui no... na habilidade do Familiar. E eu vou usar. E ganhei 40 ST a... Então, aqui aumentou de 18 pra 58. Então... De início, ele dá, assim, bem pouco. Mas eu vou tentar ateupar ele. Vamos ver aqui como é que... como é que acontece. Ó. Ó. Esse aqui, de melhorar anima, nem... nem perde tempo com esse aqui, né? E é lógico que toda vez que você ganha os pactos... Cadê? Deixa eu... Vou até agilizar pra vocês. Ó. De 1 hora e 2 de 15 minutos. E outra também. Toda vez que você for usar os Familiares, é bom você sempre colocar o set de... Familiar. Que já tá. Que são esses dois e esses dois aqui, tá? Então, já tá no set de Familiar. Aí eu vou aqui colocar os... Vou deixar os pactos pra fazer. O pacto 1B. Só foca no 1B. Pra você melhorar o Familiar até... Deixar ele no Ancião, tá? Aí aqui... Tem os pactos. Eu vou abrir os pactos. Opa! Consegui! Um de Aquifero. Que é bem... É bem raro você conseguir Aquifero. Pra eu poder subir do Adulto pra Ancião, eu vou precisar de 80 cartas. Que, mano... Demora muito. Eu tô na minha conta principal, né? Eu tô com, tipo... 42 cartas. Ainda, tipo... Vai demorar muito pra... Colocar ele no Ancião, né? E fora que ele já tá no level 49, se eu não me engano. Então, pra eu colocar ele pra Ancião, Eu preciso dessas malditas medalhão, né? Mas vocês viram que tem esses fragmentos. Pra que servem esses fragmentos? Esses fragmentos servem pra você... Melhorar esses aqui, essas habilidades. Então, vamos lá aqui. Ó, ou você usa o fragmento, ou você usa o... O medalhão. Mas, mano... Se medalhão já é tão raro, por que você vai usar? Então, esse aqui nem usa. Usa os fragmentos. Então, vamos upar. Então, é... O... No level atual, ele dá de 15 a 50 STA a cada uma hora, tá? Então, vamos usar esse aqui. Opa, 25. Vou usar de novo. Aí, ele descontou aqui, né? Dos fragmentos que eu juntei. Eu não usei pra upar nenhum outro familiar. Eu só vou focar no Acuífero, tá? Opa, só mais um, acho que já pula de level. Então, já sobe pra 20 a 55 STAs. Que beleza! Upamos aqui o... A habilidade, né? Aqui do familiar. Vamos ver se dá pra upar mais um. Nossa! É, agora... Agora não dá. Eu preciso ter mais fragmentos. Mas, é assim que você vai evoluindo o... 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 Só foca no Acuífero. Né? Não... Não tenta fazer outra coisa, não, tá? Que... Através do Acuífero, né? Ó! Se você atingire no level máximo, ó! Ele dá de 60 a 120 STA a cada 12 horas. Então, pensa bem. Duas vezes por dia você consegue... Vamos supor que você tenha... Vamos chutar. Em média ele dá 100 STA. Então, por dia você ganha 200 STA. Meu! É muita coisa pra você poder evoluir os seus heróis. Né? Então, isso é uma das formas... Boas pra você evoluir os seus heróis. Mas, como assim? Ó! Você vai aqui nos heróis. Que é esse aqui. E você usa pra pegar os medalhão. Né? Ó! Esse aqui, por exemplo. Né? E se você quiser subir o ranking... Você precisa desses itens. Mas desses itens também. Você... Você vai aqui... Por exemplo. Esse item que tá faltando. Você faz essas missão aqui. Entendeu? Mas consome 6 STA. Pra você conseguir ter esses itens raros. Então, você... Usando esses aqui, você consegue os itens raros. E você consegue subir o ranking do seu... Do seu herói. Então, VIG é uma coisa que você vai precisar muito. Entendeu? Então, é uma das coisas... Assim que... Vale a pena você focar naquele familiar. Tá? Eu gastei todos os VIGs que eu tinha. Tadler, sabe isso? Aí, já que virou o dia... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui o emote. Eu vou tirar aqui o herói. Guardar ele de novo. Eu vou fazer o login. Presente de login. Opa! Ganhei 8 horas aqui de treinamento de tropa. Vou fazer um... Um special event? Nem sei o que é isso. Ah! Tem que fazer o festival de guilda também. Você tem que fazer. A partir do level do castelo 15. O que mais que eu estou fazendo? Ah! Vou ter que fazer um hero stage. Só tem gente forte, cara. Vamos lá. Eu acho que eles baneiram aquele usuário, o Guard 2.000. Opa! Ae! Guard 2.000! Falei na criança, apareceu, né? Que beleza! Que beleza! É isso que você tem? 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 E a justiça prevale! É isso que você tem? Pronto! Eu já fiz aqui um... Um negócio do poliseu. Agora vamos coletar os baús. Então, gente, familiar é coisa assim que demora muito Então, foca primeiro em outras coisas Familiar, se você só faz no aquífero E de resto, assim, não precisa ficar focando muito assim em familiar Foca em caçar o monstro, pesquisa militar E economia, tá? Que massa, ah, eu fiz aqui o familiar, eu destravi o refresher Só foca nele, tá? Ah, que mais? Ah, tem esse aqui, né? O labirinto Já que virou o dia Então, vamos fazer aqui um estágio do labirinto Deixa eu usar aqui 400 Vou usar 4 desse aqui 2 3 4 Vai, 1 2 3 4 Matamos Bom, belezinha Agora vamos fazer o Eu não sei o nome desse negócio Qual que é o nome dele? Kingdom Tycoon Freak Nossa, 1, 2, 3, 4 Se sair 4, seria tão bom Aí a gente consegue ganhar gema Aê! Que beleza! Conseguimos gema Vamos ver quanto ele vai dar Vamos ver Ele vai dar Vamos ver se ele vai dar É, not bad Not bad 300 É E outra 300 É, tá bom 1200 gemas Dá para usar mais um? Eu tenho o Lucky Token? Tenho, mas eu não vou gastar. Se tivesse perto eu até gastaria, mas tá longe, então não vale a pena. Então tivemos sorte aqui no Tycoon, que eu esqueci o nome. Então, aí eu estou fazendo aqui o Festival de Guilda, a minha missão é enviar 40 ajudas. Cadê? Guildfest. Então eu tenho que mandar 40 ajudas, eu mandei 16, então é uma missão a ter que ir tranquila, de se fazer. Aí tem outros aqui de barco, mas conforme você vai fazendo essa missão, vai ajudando aqui a Guilda. E olha aqui o nível dos presentes. Então você consegue escolher um dos três aqui. Então desse aqui acho que vale a pena. Talvez esse aqui. Daqui, gema, talvez baú, acho que vale a pena. Ó, baú do garganta. Ou talvez esse baú também, que também é interessante. Daqui eu ficaria com esse aqui, para você remover as gemas. Você pode tirar e colocar as gemas. Ah, eu quero esse aqui, que me dá setinho de caçador. Aí vai ser bem, bem da hora. Aí, o que mais? Eu tô fazendo aqui, né? O negócio aqui. Do festival de guildas. Se bobear, já já a gente pula para o presente level 6. Acho que é isso, gente. Eu fiz um vídeo, mas para mostrar o aquífero. Deixa eu ver se o CDB. Ainda falta 21 dias para poder tirar. Eu depositei 10.151 gemas para, depois de 30 dias, ganhar 18 mil. Então, um lucro de 8.880 gemas, né? Aí eu vou também upar ele, mas eu preciso também gastar gemas para poder comprar essa bosta. Qual que é o nome? Crystal Pik... Pik... Pikache... 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 Sei lá. Então, eu preciso de 14 mil gemas para poder comprar isso aqui, né? Então, vou juntar, né? Para poder pegar isso aqui. O que mais? Acho que é isso, gente. Tem... Tem um... Aqui, energia, mas também não vou para caçar monstro. Mas também não vou torturar vocês, tá? E fora que também não tem nenhum monstro nível 1 aqui por perto. Então... É, tem esse aqui, mas... Está um pouco longe, né? Então, vou deixar acumulando um pouco mais de energia. É isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like ou deslike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!